Boa tarde a todos. Foi o nosso rei, o rei D. Linis, que é onde, em março de 1299, criou esta universidade, a Universidade de Cumbra, hoje de 726 anos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imenso as palavras amáveis do magnífico reitor da Universidade do Porto, o professor Sebastião Feio. Cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Cumbra, o excelentíssimo representante do Conselho Geral da Universidade de Cumbra, os representantes, os patrocinadores deste evento, os meus colegas da Universidade de Cumbra, os meus colegas da Universidade do Porto, colegas em geral, jornalistas, amigos, e os meus investigadores, que também alguns deles estão aqui. Foi com muita honra que acabei de receber das mãos do magnífico reitor doutor João Gabriel Silva, por delegação de poderes do nosso rei D. Linis, o prémio da Universidade de Cumbra. Sou engenheiro químico e docente por paixa. Neste dia de comemoração, gostava de partilhar convosco alguns poucos factos da minha vida. Sou engenheiro químico e, peço desculpa, fui contratado como docente em 94 e, quando solicitado, pedi para lecionar a disciplina de Laboratórios de Engenharia Química 3. As razões foram simples. Não havia mais ninguém interessado em lecionar esta disciplina e a lecioná-la sozinho. Na altura, lembrei-me, foi a pedra angular que os construtores rejeitaram que se tornou a pedra... Peço desculpa, foi a pedra que os construtores rejeitaram que se tornou a pedra angular. E acreditei que ia correr bem. Ouvidos 5 anos de trabalho árduo, consegui montar um laboratório de ensino que me orgulho. Ao fim desse tempo e anos seguintes, obtive um financiamento da empresa Sine de 200 mil euros para desenvolver os referidos laboratórios. Publiquei um livro pedagógico, vendi 6 trabalhos laboratoriais à empresa inglesa Armfield, publiquei 19 artigos e criei uma associação para o ensino laboratorial. Os estudantes obtiveram uma ferramenta de aprendizagem poderosa, eficiente e eficaz. Quando iniciei o meu percurso de investigação, não tinha financiamento, não tinha artigos, e por isso não tinha financiamento. Não tive também patrono. Já na altura achava essencial que os resultados da investigação pudessem beneficiar diretamente a sociedade. Virei-me assim para a empresa Paralave, que tinha ajudado a fundar, obtive o meu primeiro projeto cofinanciado pela Agência de Inovação sobre separação de gases por absorção. Em 2003, foi fundada a empresa CIS Advance, spin-off desta investigação, e que hoje exporta para mais de 40 países, em que todos os engenheiros da empresa, exceto o um, se formaram comigo. Consumí uma forma inovadora de produzir cerveja sem álcool, desenvolvi um revestimento para rolhas de cortiça, de forma a poderem ser usadas em bebidas brancas. Concebi um novo processo de selagem com vidro assistido ao laser de células fotovoltaicas. Hoje, quanto com mais de 1 milhão de euros por ano de financiamento para a investigação. Estou na minha profissão por causa da beleza da química. Uma química sustentável que tem a capacidade de trazer riqueza social e económica. Beleza da química que se pode ver no rosto de cada português. Quero acreditar que o nosso rei, D. Ninis, pensou nisto quando criou esta linda e antiga universidade. Muito obrigado.